Música Existe um espaço central, abandonado, que urge ser aproveitado e posto ao serviço dos munícipes. É o caso do chamado Ferro de Engumar, ali junto à Avenida António dos Santos e na confluência da Rua Vasco da Gama. É um espaço com cerca de 900 metros quadrados, central e nobre da cidade, privado e abandonado há muitos anos. Está inserido na área protegida do Centro Histórico, enquadrando um elemento do património classificado, parte da Muralha Fernandina de Interesse Histórico e Arqueológico. A sua conversão numa zona verde e de lazer constituiria um benefício importante para a cidade, em especial para os moradores da zona, e um espaço de conforto e lazer para as centenas de idosos que habitam nas proximidades. A preservação e visibilidade da Muralha Fernandina, inserida nesse espaço, iria permitir que a mesma fosse reabilitada e constituísse mais um polo de atração nesta área. Existem vários meios legais para o fazer, sem prejudicar o atual proprietário. Vamos apoiar a Câmara de Santarém para que torne este espaço privado em público e o transforme para servir os munícipes.